Tudo bom, secretário? Seja bem-vindo a Jukitiba. Seria até irônico, né? Uma ironia, né? A situação da Sabesp na nossa cidade, porque o senhor pensa numa coisa ruim. O senhor pensou pouco. A Sabesp é bem mais do que isso. Eu não suporto a quantidade de matérias negativas que a gente faz para a Sabesp aqui nessa cidade. Uma ironia são os moradores do distrito dos Barnabés, como da favela do Justino e de mais localidades na nossa cidade que não tem água potável na sua casa, mesmo pagando a conta. E uma empresa gigantesca, igual a Sabesp, onde discute as bolsas em Nova York, gastando quase 6 bilhões de reais levando a água para São Paulo. Ela investe numa água para matar a sede dos nossos irmãos paulistanos e não consegue levar água na porta da cidade que está ofertando a água. Chega a ser irônico. É inadmissível a situação com que a Sabesp trata. A imprensa, os vereadores e o prefeito. É como se a gente estivesse na terra deles. A gente se sente aqui os verdadeiros índios e eles os portugueses e os holandeses. Talvez não chegue para o senhor lá, atarefado do jeito que o senhor é e com o governador, realmente o que eles fazem e produzem na nossa cidade aqui. As irregularidades, as atrocidades, a empresa consórcio-construtor São Lourenço. Eu fiz mais de 30 matérias nos últimos meses, em 15 dias. Eu e o vereador Chiquinho quase que a gente aluga um lugar lá para a gente dormir. Eles não cumprem o Iarima. Eles não cumprem os acordos estabelecidos no projeto da obra. Não tratam com respeito os moradores. O negócio deles é levar a água de todo jeito e de todo custo. Crianças estão há mais de 15 dias sem aula, porque eles destroem a estrada. Não seguem o projeto onde que era para pavimentar essas estradas. Então a Sabesp aqui na nossa cidade, ela é uma desgraça. Ela realmente é uma desgraça. Talvez isso não chegue para o senhor. Mas eu tenho isso em vídeo e a sua assessoria pode acessar a página do jornal Agora é Sério e clicar na categoria chamada Transposição. A Sabesp realmente é insuportável no nosso município. Muito obrigado. Por exemplo, nós estamos mandando...